Música Quando eu fui convidado, quando o Águia me convidou, eu me senti realmente muito honrado e também me senti muito preocupado, porque eu nunca falei a um grupo de jovens especificamente. Obrigado, meu irmão. Mas eu não conheço o pessoal mais jovem da minha vida, eu tenho certeza. Mas vamos lá. E aí eu fiquei preocupado, o que eu vou falar para um jovem? O que eu posso trazer de novo, ou trazer de bom para um jovem? Fui pedir conselhos aqui para o meu pastor. Ele me falou, o que eu falo para um jovem? Ele me deu algumas sugestões, eu achei maravilhoso, agradeço muito pela sugestão. E aí eu fiquei, fiquei orando muito, pensando muito o que eu vou fazer, o que eu vou falar para um jovem. E aí eu pensei o seguinte, se eu pudesse trazer o Sidney, que existia há 30 anos, eu, lá do passado, e colocar ele sentado aqui hoje para me ouvir, o que eu gostaria de dizer para ele? O que eu acho que ele poderia aproveitar? Meu, a resposta veio na hora. Não é fácil. O resultado de todos os sorteios da Mega Sena durante 30 anos. 30 anos ganhando na Mega Sena. Mas em seguida veio outro pensamento, peraí, você não vai prestar. Não vai prestar porque o Sidney que existia há 30 anos, ele não ia saber usar esse livro. Isso ia estragar a vida dele. Sabe por quê? Porque ele não tinha maturidade suficiente para usar esse livro. E aí eu falei, tá bom, olha, isso é que eu gostaria de falar para o Sidney há 30 anos atrás. Se eu pudesse trazer ele, colocar ele sentado aqui, eu gostaria de falar algumas coisas para ele sobre maturidade. Porque esse é um assunto que o Sidney sempre teve um problema muito sério com maturidade, para entender o que é maturidade. Quando todo mundo cobrava desse Sidney, de 30 anos atrás, seja maduro, você tem que amadurecer, esse Sidney ficava legal. O que é amadurecer? E esse Sidney demorou muitos anos, muitos anos, para entender o que é maturidade. Seria muito importante se ele aprendesse isso mais cedo. É por isso que eu quero falar para ele hoje aqui, porque depois ele vai voltar lá para o passado, e eu espero que ele aprenda o que é maturidade, que ele consiga levar essa consciência para a vida dele. Eu tenho certeza que se a gente pedir para 10 pessoas diferentes uma definição de maturidade, nós possivelmente vamos conseguir 10 definições diferentes. É muito difícil você ter um consenso sobre esse assunto. E geralmente essas definições, essas explicações envolvem outros conceitos. A gente tenta explicar maturidade como tendo alguma coisa a ver com seriedade, com responsabilidade. Eu tenho que usar um outro conceito para explicar esse conceito. Isso me parece muito confuso. Eu sou confuso, Sidney, mas é artificial também. Artificial, exatamente. Não me adiciona. Não me explica. O que eu tenho que fazer para ser maduro? Então eu quero contar para esse Sidney, que existia há 30 anos, que muito tempo depois, você vai ouvir uma definição de maturidade que vai mudar a sua vida. Na verdade, eu ouvi uma definição de maturidade que iluminou o meu entendimento. Eu estava assistindo a uma palestra de um psicólogo. Um psicanalista. Ele segue uma linha da psicologia. Tem algum psicólogo aqui? Nenhum psicólogo? Então eu posso falar mal. Ótimo, obrigado. Ele seguia uma linha da psicologia, que é a psicologia comportamental. É chamada behaviorista. E ele seguia a linha mais extremista. Behaviorista radical. Isso é muito criticado. Tem muita gente que não aceita essa linha de pensamento da psicologia. Mas, no entanto, ele foi o único que conseguiu me explicar. Olha que coisa maravilhosa. E ele não só me explicou o que é maturidade, mas com essa explicação ele me deu um medidor, uma régua, para medir a minha maturidade. E eu acho que seria muito importante se esse Sidney, de 30 anos atrás, tivesse essa régua. Então eu vou passar essa régua para ele, assim como eu recebi. Contando uma historinha para ilustrar. É uma historinha totalmente ficção, tá? Não tem nada a ver com a realidade, qualquer semelhança com qualquer pessoa, com qualquer fato. é coincidência, não tem nada a ver. Tem algum João aqui? Algum João? Não tem. Ótimo. Então o nome dele é João. Tá bom? E como todo mundo tem um sobrenome, o sobrenome dele é Brasileiro. E a família Brasileira é muito grande. Não dá para identificar com ele. Tá? Então o João Brasileiro, ele é uma pessoa absolutamente mediana. Ele não tem nada decepcionado. é uma pessoa mal comum, passa despercebido na multidão, ninguém liga muito para ele. Ele é um jovem, tem o seu trabalho, tem o seu apartamento, tem o seu carrinho, vive da maneira como vive qualquer jovem no mundo hoje. A única coisa que o João tem certeza é que ele trabalha muito. O João tem certeza que ninguém no mundo trabalha tanto quanto ele. Ele tem certeza que, aliás, ele tem certeza que ele carrega a empresa onde ele trabalha nas costas. No dia que ele parar, que ele vai fechar. Sendo verdade ou não, a verdade é que de segunda a quinta-feira, quando ele sai do trabalho, ele está extremamente cansado. Ele está extenuado. Ele quer chegar em casa rápido. Ele quer tomar o seu banho, comer alguma coisa, descansar, fazer lá, seja lá o que for que ele faça toda noite para relaxar. Isso de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira ocorre um fenômeno que a ciência ainda não explicou. Às três horas da tarde, na sexta-feira, todo mundo sente uma onda de energia. Se sente renovado. Acabou o cansaço. Afinal de contas, vem a noite da sexta-feira, vem a balada e eu preciso começar a curtir. Então, eu estou animado. Então, na sexta-feira, ele não chega em casa cansado, mas ele tem muita pressa de chegar em casa. Para poder tomar seu banho rápido, comer alguma coisa e balada. E no sábado e no domingo é a mesma coisa. Ele chega em casa muito tarde, muito cansado, porque ele festejou, ele farreou, ele se divertiu. Ele está cansado, ele quer chegar em casa rápido para descansar. acontece que ele tem um grande problema na vida dele. Um problema, realmente, um obstáculo que está no caminho dele. É que, infelizmente, a rua onde ele mora, a região onde ele mora, tem um traçado de ruas e de trânsito que deixa ele somente um caminho para ele chegar na casa dele. e para seguir esse caminho, ele faz exatamente isso. Ele vem por uma rua e ele chega na esquina da rua onde ele mora. De forma que, daquela esquina, ele olha para a direita e ele vê a entrada da garagem do prédio dele, a 50 metros da esquina. Mas, infelizmente, essa rua é mão única. Ele vê a entrada da garagem a 50 metros, mas ele não pode entrar direito. é proibido. Então, ele tem que cruzar a rua onde ele mora, andar duas quadras, virar à direita, andar quatro quadras, virar à direita, voltar duas quadras, virar à direita de novo, andar três quadras e meia e aí ele chega na entrada da garagem do prédio dele. E ele tem certeza absoluta que, seja lá quem for que desenhou isso, é inimigo mortal dele. Fez isso de propósito para atrapalhar a vida dele. Ele tem certeza absoluta que ele fica revoltado porque ele tem direito de ir e vir, está na Constituição. ninguém tem direito de atrapalhar a vida dele dessa forma. E ele fica absolutamente irado com isso. Então, invariavelmente, o que o João Brasileiro faz é o seguinte, ele chega naquela esquina, ele olha para a direita, olha para a esquerda, não tem nenhum arrãozinho, não tem nenhum guarda de trânsito, ninguém está atravessando a rua, se vem algum carro, ele espera passar. Quando ele tem certeza que está tudo livre e tudo bem, ele entra à direita, anda 50 metros na contramão e indica o carro dele na entrada da garagem do prédio dele e ele sente uma satisfação enorme. porque ele conseguiu chegar em casa cinco minutos mais. Aquilo traz a ele uma sensação maravilhosa de satisfação. Ele se sente um vencedor todos os dias por conseguir economizar cinco minutos da vida dele. aquilo traz uma satisfação para ele que é o auge do dia. Burlou, eu sou vencedor, eu sou mais forte do que eles. Pois bem, a definição que a psicologia dá é a seguinte, o João brasileiro ele é imaturo porque ele é incapaz de abrir mão de uma satisfação imediata em benefício de uma satisfação muito maior no futuro. Ele só está interessado na satisfação imediata. É isso que ele quer. a verdade é que ele faz isso há tanto tempo que ele já está viciado com isso. Virou um vício. Ele precisa daquela satisfação. E a psicologia diz que ele é imaturo exatamente por isso. Ele tem duas satisfações que são mutuamente exclusivas. Se ele escolhe uma, ele não tem a outra. ele prefere e ele vai sempre preferir a satisfação imediata. Qual é essa satisfação maior no futuro? No caso dele é simples. Ele vive numa sociedade. Ele vive ele não vive isolado sozinho no mundo. O trânsito ele é definido para que sirva a todos. Para que o trânsito possa fluir melhor para todo mundo. Se cada um fizer o que quer no trânsito vai ser um festival de acidentes e mortes para todo lado. Então, o benefício maior futuro é a vida em sociedade ser favorecida, ser mais fácil. É um benefício tremendo para ele. Mas ele não consegue abrir mão da satisfação imediata. Veja, ele não é doente mental. Ele não sabe, aliás, ele não desconhece o que é certo e o que é errado. Ele sabe que entrar ali é proibido. Ele sabe que ele pode ser punido por isso. Ele pode ser multado. Ele pode inadvertidamente atropelar alguém. Ele pode bater o carro dele em outro carro. Mas ele assume o risco. Porque ele tem a satisfação imediata. E ele precisa disso. Agora, essa definição para mim foi esclarecedora. Mudou minha vida. Porque eu comecei a perceber que existe uma forma muito clara de definir se eu era maduro ou não naquela época. Existia uma forma e ainda existe. eu comecei a entender a maturidade por outros olhos. Muita gente acha que maturidade é uma consequência do passar do tempo. Quanto mais velho eu ficar, mais maduro eu serei. Isso nem sempre é verdade. Eu conheço muitos velhos absolutamente imaturos. São piores que crianças. E eu conheço muitos adolescentes donos de uma maturidade incrível. Então, maturidade e idade não tem muito a ver. Não tem muita relação com isso. Outro detalhe é que maturidade também não é um acidente que acontece no percurso da vida. O João Brasileiro não estará andando um dia lá na vida com o filho por anos em um dia. De repente a maturidade vai sair de trás de uma árvore saltar sobre ele e tomar a consciência dele. Não. Isso não vai acontecer. Não vai mesmo. A verdade é que maturidade exige uma tomada de posição. Exige uma atitude. Maturidade exige de que eu queira amadurecer. O João vai ter que um dia parar e colocar as coisas na balança. O que é mais importante para mim? É a satisfação imediata e mesquinha de chegar em casa cinco minutos mais cedo? Ou é a satisfação maior que eu vou colher no futuro de viver numa sociedade muito mais tranquila para todo mundo? E quando ele entender que aquele benefício maior é mais desejável e ele conseguir dizer não, eu vou abrir mão dessa satisfação imediata? o João brasileiro amadureceu. E aí vocês podem ficar tranquilos não precisam se preocupar com ele porque ele nunca mais vai fazer aquilo. Ele pode chegar em casa às três e meia da manhã de um domingo tendo certeza absoluta que não tem ninguém nenhum carro na rua mesmo assim ele vai dar aquelas ordens. E orgulhoso de estar fazendo isso. Ele amadureceu. Muito bem. É hora se nós pararmos para pensar um pouquinho esse Sidney que está aí de 30 anos e que está sentado aqui na minha frente ele vai ter muitos problemas com essa história de maturidade porque o mundo oferece a ele muitos muitos e muitos estímulos para a satisfação imediata. A coisa que o mundo mais quer que ele aprenda é ter satisfação imediata. É se viciar na satisfação imediata. quem está por trás disso é o diabo porque ele é muito mais inteligente que eu. Ele é muito mais esperto que eu. Falamos hoje nisso né? Existe uma discussão teológica há muito tempo afinal de contas o diabo consegue ler meu pensamento saber o que eu estou pensando ou não. Uns dizem sim outros dizem não outros dizem não só na sexta-feira treze aí ele consegue não é bem assim a verdade é que não importa se ele consegue ou não porque ele me conhece muito bem ele não precisa saber o que eu estou pensando ele estava aqui muito tempo antes do primeiro de nós ficar de pé nas patas de trás ele já estava aqui ele conhece cada um de nós porque ele sabe exatamente do que nós somos feitos e como como foi nós somos feitos ele conhece cada engrenagenzinha de cada processo mental que ocorre aqui dentro ele conhece cada engrenagenzinha de cada sentimento que eu tenho no meu coração ele sabe muito bem que ele não precisa me possuir para que eu cometa um pecado ele não precisa virar minha cabeça 360 graus e fazer eu vomitar ervilha não precisa ele só precisa colocar o estímulo correto num momento correto para disparar dentro de mim uma engrenagenzinha que está ligada a outra que por sua vez está ligada a outra que por sua vez está ligada a outra e vai disparar um processo dentro de mim e eu vou terminar pecando e o pior é que se ele fizer isso algumas vezes seguido eu não vou precisar nem de estímulos porque as engrenagenzinhas elas começam a entender o seguinte eu estou sendo solicitada toda hora toda hora eu sou necessária oba, oba meu dono me ama eu trago satisfação a ele oba, oba e ela começa a funcionar sozinha eu acabo de adquirir um vício eu não preciso mais de estímulo do diabo aquele processo já está viciado olha que coisa maravilhosa como nós somos simples de manipular não é verdade é muito simples manipular o ser humano então eu estava falando aí a respeito dessa questão teológica sobre o diabo com a unia cristã e como a bíblia mesmo diz o diabo anda nosso o diabo o diabo o diabo o diabo conhecer a nossa vida conhece ele tem acesso ele está lá ele é o acusador a bíblia fala que ele é o acusador ele está dizendo assim Helio você fez tal coisa você é um pecador indiferável você é um viciado nesse pecado você percebe as vezes eu fico me perguntando o diabo o diabo pelo fato dele estar muito perto lógico ele não tem acesso a minha vida porque eu o neguei eu aceitei a Jesus eu neguei mas eu tenho que ficar esperto porque ele conhece ele sabe que eu saio todos os dias de manhã que eu dou aula numa escola que eu falo isso que é o hábito de falar de que era das palavras que eu tenho o hábito de olhar de determinadas coisas etc etc pelo convívio é como a minha esposa minha esposa sabe o que eu penso ela sabe o que eu faço quando eu faço pelo convívio o diabo se aproveita desse convívio o medo engano nosso acharmos o diabo está longe do medo o diabo a vida fala que ele está ao nosso de redor buscando a quem gosta da vida na menor da falha ele vai por esse estímulo ele vai tentar cada estímulo que ele tem para disparar cada processo que existe dentro de você que ele deseja manipular para conseguir localizar aquele que vai funcionar ele vai tentar ele vai tentar todas as armas que ele tiver ele quer e ele é o maior psicólogo que existe ele conhece o teu inconsciente o teu consciente ele sabe exatamente como é que funciona ele sabe exatamente neste momento se eu fizer se eu colocar essa situação na frente dele eu vou disparar o processo e ele vai buscar satisfação imediata agora tudo isso para nós é claro o mundo nos vem de satisfação imediata o mundo ele é ele é um produtor de satisfações imediata a filosofia do mundo já é há muito tempo seja fiel ao seu quâncer satisfaça o desejo do seu quâncer seja feliz ou seja satisfaça imediatamente o que o seu coração e olha o que Jesus diz quem vai ler pra mim vai por favor ah pois não lê pra mim Mateus 15 19 por favor portanto do coração procedem os maus pensamentos mortes adultérios prostituição furtos falsos testemunhos e blasfêmias em outras palavras Jesus está dizendo aqui ó toda essa sujeira vem do teu coração é isso que o teu coração quer e o mundo diz satisfaça o teu coração tenha maus pensamentos mate adultere se prostitua furte minta blasfêmias contra Deus siga teu coração siga teu coração satisfaça o desejo do teu coração imediatamente porque aí você vai ficar você vai ficar viciado nessa felicidade porque isso é uma felicidade a minha carne adora quando eu satisfaço um desejo dela ela me bate palmas parabéns é assim satisfação imediatamente satanás no fim das contas nos quer imaturos você quer uma prova disso? vamos dar um exemplo claro disso? já há muito tempo existe um espírito de erotização no mundo hoje o mundo todo está sob influência desse espírito de erotização tudo é erotizado você hoje não vende uma agulha se não tiver sexo associado a essa agulha é isso mesmo a prova de que esse espírito está atuando é só parar para pensar na história na década de 60 século 20 ocorre a revolução sexual antes existia uma grande repressão depois de uma grande repressão vem grande liberação uma grande liberdade uma grande libertinagem quando começa essa revolução ela começa com os adultos mas rapidamente ela começa a descer e atingir os jovens e depois ela começa a atingir os adolescentes e hoje a infância já está sendo erotizada presta atenção nas roupas que estão à venda para crianças esse espírito erotizador está baixando a régua porque ele sabe que quanto mais cedo ele conseguir viciar uma pessoa na imaturidade mais difícil será amadurecer eu sei que esse assunto fala muito ao jovem porque a juventude é um momento em que existe toda aquela carga hormonal né e tem uma mudança sentimental tem uma mudança física e sexo é um problema é um problema muito muito sério para aquele que se aproxima de Jesus para aquele que conhece Jesus que aceita Jesus mas que ainda tem que viver no mundo porque não pode viver isolado numa bolha e está recebendo esses estímulos eróticos de tudo e de todos de todo lugar você vai na escola estímulo erótico se lê um jornal tem estímulo erótico se lê uma revista tem estímulo erótico há muitos anos coisa de 15 anos eu li uma entrevista numa revista de circulação nacional onde um autor de novelas da Rede Globo homossexual assumido dizia ter muito orgulho de ter levado a pedofilia ao horário nobre da televisão brasileira olha só que coisa ele tinha orgulho disso e aí você está no mundo e está recebendo estímulos isso se torna um problema muito sério muito grande porque você luta contra e aí você tem aquela história teus hormônios lá em cima estímulos chegando e o diabo por trás vai lá vai você merece você precisa ser feliz você precisa você é jovem vai lá tenta tenta você vai ver como é bom é difícil é difícil vou dar um truque prático salam alec mágica vou dar um truque prático pra vocês uma coisa maravilhosa que infelizmente eu não aprendi quando eu tinha 20 anos eu demorei muito tempo então Sidney ouve quando você voltar lá não fazer as mesmas besteiras que você fez quando você sentir esse estímulo quando você sentir esse desejo essa atração atração vamos deixar bem claro atração sexual 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 você está sentindo chegar aquele desejo de satisfazer imediatamente a sua carne você tem aquilo eu quero satisfazer agora faz uma coisa isso aí tem que acontecer normalmente acontece em relação com o rapaz ou uma menina ou seja lá quem for o que você vai fazer você vai fazer o seguinte você olha bem para aquela pessoa que gerou esse desejo em você e faz assim pai abençoa ou abençoa eles que ele conheça o teu amor Senhor 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 Espírito Santo levando-se agora sobre eles traga entendimento a eles quebranta o coração Jesus se ele ainda não te conhece conheça agora Senhor ele chega a plenitude do que eu conheci abençoa sabe por que? se for o espírito erotizador que está atuando ali naquele momento não tem espírito erotizador que aguente uma benção dessa rala peito na hora agora se for um vício se já não é mais o espírito se já se tornou um vício esse vício ele tem uma uma base uma engrenagenzinha que fica lá embaixo que é a base de tudo que é a objetização das pessoas para que você tenha esse desejo você tem que considerar aquela pessoa como um objeto sexual que só está ali só existe para a tua satisfação e quando essa satisfação for conseguida você vai lembrar tanto dela como eu vou me lembrar dessa cadeira quando eu me levantar dela eu nem sei que cora eu já usei na minha interação aí na rua quando você abençoa dessa forma alguém de coração sabe o que você está fazendo com essa engrenagem você está dizendo assim não é um objeto não é uma pessoa tem sentimentos como eu tenho sentimento tem alma tem um entendimento como eu tenho também tem espírito e o amor de Deus está sobre ela ou ele da mesma forma que está sobre mim você quebrou a engrenagem ela não consegue mais identificar ali um objeto se você fizer isso uma vez duas três quatro vai fazendo sabe o que vai acontecer com esse mecanismo ele vai parar de funcionar meu dono não precisa mais de mim vou desligar você desmontou o processo e sabe o que vai acontecer você vai perceber que o que antes era um grande problema só era um grande problema porque você só pensava nele você estava tão concentrado no problema que você não via a solução e mais ainda você vai perceber que você tem muitos outros problemas quando você tirar a árvore da frente você vai conseguir ver a floresta se preparem se preparem eu tenho não pode falar a respeito da questão a questão do jovem esse é um eu diria assim um conselho uma dica uma régua prática pra gente poder se livrar de alguns problemas que nos percebem eu falo disso para o jovem para o adolescente o jovem o aluno que está no auge dos seus desejos dos seus problemas emocionais das suas vontades de namorar de enfim dessas coisas é importante a gente considerar quando a gente quando a gente começa a olhar para essas questões essas questões que exatamente o que o sujeito está colocando ao invés de olhar de uma maneira mal intencionada para aquela porque vão aparecer situações eu vou abençoar eu vou lá e abençoa aquela pessoa aquela mulher eu abençoaria aquela mulher aquela moça não importa porque veja o mundo hoje em dia ele favorece para que você perca sempre esse equilíbrio percebe todas as coisas que nós vivemos ali fora do mundo ela tem uma comutação sexual e uma comutação rebelde de influência sim então hoje em dia você pega um adolescente um adolescente esse tipo do joão brasileiro por exemplo chega na sexta-feira e ele está completamente cheio de energia para encarar sua noite para encarar o seu fim de semana etc etc existe aí uma conotação de rebeldia e de erotização muito grande e a gente tem que começar a observar isso aí se a gente começar a observar a minha rebeldia ou a minha erotização ela está sendo manipulada ou seja eu estou sendo manipulado pelo mundo e pelo diabo peraí eu não quero ser manipulado pelo mundo e pelo diabo eu quero ser manipulado é por Deus o Espírito Santo de Deus foi dado para que ele tomasse conta da minha vida agora eu estou sempre ali no borderline borderline sabe o que é o borderline bom peraí até aqui puxa não está tão gostosinho isso aqui até aqui não agora não posso mais vou virar para cá ai mas está tão gostosinho isso aqui está tão bonzinho chega chega porque eu não posso mais a gente tem que começar a se vigiar e não abrir o precedente não abrir o comecinho da história justamente matar essa emprenagem que dispara que você conhece que você sabe e vai disparar o seu desejo com uma satisfação imediata percebe? se a gente não fizer isso se a gente não trabalhar isso na nossa eu estou vivendo uma mentira eu estou vivendo uma mentira percebe? porque aí nós estamos ali que está em apocalipse né? você está morno se for frio ou quente frio ou quente você está ali no meio termo morno agora tem que começar a pensar nessas questões de maneira muito séria você que é jovem começa a pensar que o diabo quer disparar em você você quer ver uma das coisas mais interessantes a respeito da rebeldia a rebeldia Sidney eu diria assim que ela é a melhor das desculpas para se cometer um pecado ah, sem dúvida o Sidney há 30 anos nossa ele era extremamente rebelde qualquer coisa para ele era motivo exatamente disso eu vou fazer isso só para mostrar só para mostrar só para dizer para dizer que eu posso que eu posso exatamente é isso aí Jesus é uma pessoa que é uma vitimadura não tem como então aí nós caímos muito obrigado posso você já encerrou boa parte era na floresta tinha parado na floresta na floresta é então mas nós temos que entender por que que Jesus perdão por que que o diabo nos quer em mim antes de dar prosseguimento quero fazer uma pergunta alguém aqui pratica ou já praticou alguma arte marcial opa praticou o que sou seu amigo até morrer vamos lá você praticou três artes marciais cada vez que você entrou numa dessas artes marciais você viu alguém um mestre dessa arte marcial exibindo alguma habilidade que você achou desejável não é isso quando você entrou nessa arte marcial você disse eu quero fazer isso que ele faz não é assim e o que que ele te disse ele não te disse assim olha pra você aprender a fazer o que eu faço eu vou te passar aqui uma série de exercícios uma série de práticas e se você seguir isso você vai dominar a arte que eu domino não é assim perfeito então em outras palavras o que ele te apresentou foi uma disciplina é isso muita gente acha que disciplinar é castigar disciplinar não é castigar disciplinar é dar uma linha de procedimento pra você atingir algum objetivo no caso da arte marcial é fazer ou dominar a arte que o mestre domina se eu entro no exército aquele jovem tivesse entrado mas ele foi recusado porque ele é século aquele jovem Sidney naquela época ele tinha seis graus então hoje hoje tem oito mas lá então se ele tivesse entrado no exército ele ia ser submetido a disciplina militar qual é o objetivo da disciplina militar formar um guerreiro capaz de cumprir ordens deixa a benção muito bem ou seja um guerreiro que eu digo que o superior diga vá lá na frente de batalha e morra e ele vai e morre a disciplina militar é colocada de forma que ele não questione ordens e faça o que é mandado e se ele se submete a isso é porque ele deseja perfeito tá bom então não é não é estranhar a palavra disciplina todo mundo entende o que significa e aí o que acontece acontece que aquele Sidney ali algum tempo depois ele vai ouvir falar uma pessoa aliás ele sempre ouviu mas ele nunca lhe viu até que alguém mostrou pra ele exatamente quem era essa pessoa ele vai ouvir falar de um Jesus que ele não conhecia ele ouviu da boca desse homem mas seja lá como for e aí ele vai aceitar Jesus como seu salvador e vai ser batizado naquele dia ele vai ter certeza nem criptonita pode comigo Jesus está comigo eu venço qualquer coisa quero o diabo aqui na minha frente agora vai ser um direto de direita só só um ele vai cair o Sidney quando foi batizado saiu daquela água super mas ainda era sério sabe o que isso significa que o Sidney ele se achava maravilhosamente poderoso porque ele estava agora ele era filho de Deus olha que coisa maravilhosa só que ele não tinha amadurecido nem o resultado disso passou um tempinho e aí veio aquele estímulo e ele pecou ele falou caramba não precisa nem de criptonita qualquer coisinha já derruba não sou tão forte assim vai ver que não é bem assim vai ver que eu não mereço tanto eu sou uma capa eu sou fraquinho você já vira aquela foto da africana segurando aquele bebezinho aquele bebezinho que dá pra ver o esqueletinho direitinho eu me senti daquele jeito bebezinho não a eu sou fraquinho demais eu não mereço isso aí não eu não mereço Jesus não não mereço não sabe por que? porque eu era imatino acontece que Jesus não veio me trazer simplesmente a salvação Jesus me propõe a salvação a aceitação dele e o batismo é como um nascimento eu acabei de nascer eu era um bebezinho eu sabia eu era frágil fraco e absolutamente ignorante com qualquer bebê se você não der comida na boca morre de fome e eu não sabia porque na verdade Jesus quer muito mais de mim ele vem me propor uma coisa muito maior do que simplesmente a salvação ele vem me propor uma disciplina ele vem me propor o seguinte a arte que eu domino você pode dominar se você aceitar a minha disciplina você vai aprender o que eu aprendi e fazer como eu fiz e mais do que isso como ele é um bom mestre ele definiu a coluna vertebral dessa disciplina de uma forma muito clara o que se você aceitar a minha disciplina e praticar aquilo que eu te proponho é exatamente isto aqui que você vai aprender é esta a arte que você vai dominar Helio por favor Marcos 8 34 e 35 Marcos 8 34 e 35 e chamando a si a multidão com os seus discípulos disse-lhes se alguém quiser vir após vir leve-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-lhe porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la a arte mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho esse a salvará acho que é o que eu queria dizer que eu queria é tudo por favor pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma o que daria o homem pelo resgate da sua alma veja bem no 35 perfeito complementa realmente muito bem mas veja o que ele fala no 35 salvar a si mesmo a sua própria vida é viver como você vive ou seja viver pela satisfação imediata dos desejos do teu coração perder a sua vida é amadurecer perder a sua vida significa dizer eu vou negar a mim mesmo essa satisfação imediata que eu quero tanto porque eu sei que tem um benefício muito maior e eu escolho esse benefício futuro e veja que Jesus diz assim tome a sua cruz se alguém quiser vir após mim ou seja me seguir negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me porque ele também tomou a cruz dele cada vez que a gente ouve isso pensa ele está lá na cruz mas a cruz dele não foi exatamente aquela de madeira a cruz dele foi exatamente isso que ele está propondo a você ele teve que negar a ele mesmo cada satisfação imediata que o corpo dele que a carne dele porque lembre-se ele tinha corpo ele tinha carne viu ele não era só espírito Jesus quando era criancinha não era cuidado por anjos Maria trocava a fraldinha dele ele usava a fraldinha ele foi uma criança como qualquer outra e ele teve que negar durante toda a vida dele a mesma satisfação imediata que ele está propondo a você negue a si mesmo e essa é a arte que eu dominei eu consegui negar a mim mesmo para fazer a vontade do meu pai até quando eu estava na cruz de madeira e eu falei para aquele ladrão se eu quiser eu chamo uma legião aqui de homem que vai acabar com essa corja desses romanos vai chutar todos esses fariseus para o mar morto vai acabar com todos esses saduceus todos os doutores da lei e até aquele Pedro aquele e aquele e aquele esses doze aqui e até o João que está escondido atrás da barra da saia da minha mãe vai acabar com todos eles e vai cuidar das minhas feridas vai me alimentar vai cuidar de mim porque no fundo era aquilo que a carne dele queria a carne dele estava dizendo chega eu não quero mais dor chega e a carne dele e a carne dele dizia isso desce desce que eu não aguento mais está doendo eu não quero morrer mas ele negou ele negou a satisfação imediata que a carne dele pediu vou ver uma coisa que a gente está até discutindo hoje à tarde por que que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos a gente fez uma pequena análise sobre essa idade os 30 anos os 30 anos é uma idade de maturidade sexual quando chega aos 30 anos o homem a mulher ele está no auge da sua maturidade sexual do seu equilíbrio emocional da sua maturidade então são os melhores momentos da vida de uma pessoa aos 30 anos ela passou aquela fase da adolescência do jovem de que é conhecida de coisa e isso quer repela pronto chegou aos 30 anos não já sabe o que é já tem os desejos bem definidos sabe aonde fica a ponta do nariz então eu tenho por mim que essa idade deve ter sido escolhida por Jesus por ser a idade mais difícil isso é dele a cara dele devia estar falando amigo já está falando ali amigo meu casa nunca teve uma relação sexual meu tá ok isso aí vai crescer vai crescer deixa essa história de pregação pra lá já tem tempo vamos lá deixa o cara lá deixa o cara pregar eu tenho por mim que abre a carpintaria a carpintaria dá um dinheiro dá um dinheiro meu amigo a cara dele dizia isso eu tenho olha eu tenho por mim que essa idade que ele escolheu tem a idade assim exatamente pra olha é a pior da vida mas pra ter certeza que eu vou conseguir você também eu vou conseguir você também é mais difícil você realmente não se é uma coisa séria né porque pra você controlar essa questão mesmo assim né qual é o que a questão da outra parte que você for ao lado é muito mais complicado um homem uma mulher não sei mas não me dá exatamente essa questão definida tanto que você assim a idade a partir daí é uma nova fase que você começa a partir de tudo que você não vai ser perfeito então só pra ver se ficou claro o que Jesus está dizendo aqui nesses dois ciclos é o seguinte você quer me seguir você quer ser meu discípulo você quer aceitar a minha disciplina amadureça negue-se a si mesmo negue essa satisfação no diálogo e aí o que ele propõe como benefício eu poderia falar horas sobre isso você normalmente mas eu poderia falar horas sobre isso mas eu quero enfatizar uma outra coisa do que é muito interessante falar o que é a maturidade a madureza mas afinal de contas como é que eu posso madurecer como é que eu posso combater essa história da satisfação eu já falei sobre esse texto quem esteve há algumas semanas lá depelado no momento da administração da ceia mas eu tive que ser bem conciso porque nós tínhamos pouco tempo e hoje já que é cedo isso você tem jovem então eu vou vou me estender um pouquinho então eu vou repetir e vou me aprofundar um pouquinho nisso aqui como é que eu consigo maturidade o que é necessário para amadurecer como é que eu realmente posso dizer não no momento que eu tiver que dizer não a essa satisfação imediata primeiro o que tem que ficar claro é que isso é uma batalha e Paulo fala isso fala sobre essa batalha diversas vezes e sobre diversos aspectos diferentes mas eu queria ler aqui Hélio por favor Romanos 8 de 10 a 14 e se Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito vive por causa da justiça e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós aquele que dos mortos ressuscitou a luz também lhe dictará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita de maneira que irmãos somos devedores não há carne para viver segundo a carne porque se viver segundo a carne morrereis mas se tendo o Espírito mortificar as obras do corpo morrereis porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus estes que são isso aqui ilustra simplesmente uma coisa que Paulo sempre fala a carne combate o Espírito e o Espírito combate a carne como em qualquer lugar do mundo o mais forte vai ganhar ou o mais hábil vai ganhar porque nem sempre força significa vitória muitas vezes a habilidade não é verdade na arte marcial não é assim usar a força do oponente contra ele mesmo muitas vezes a habilidade vai vencer mas vejam o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte é uma batalha da carne e do Espírito e você tem duas opções eu conheci muita gente na minha vida muitas pessoas eu conheci que escolheram infelizmente a opção que eu acho a pior de todas porque se a carne tem que combater o Espírito e o Espírito combater a carne eles optaram por enfraquecer a carne porque se eu enfraqueço a carne ela perde e sabe como eles faziam isso? fazendo isso aqui levando isso que Paulo falou ao pé da letra mortificar-lhes as obras do corpo vivereis eles mortificavam o corpo eles eram assetas eles praticavam a tentativa de fazer o corpo parar de incomodar para que o Espírito pudesse prevalecer então eles feriam o próprio corpo sabe o que é ferir o próprio corpo? eu vou explicar uma das práticas não me perguntem de onde isso vem não por favor porque senão eu vou ter que me prolongar muito aqui eu vou começar a ficar irado é pecado eu não quero ficar irado sabe o que é um silício? já ouviram falar no silício? vale do silício né? só que isso aí é um elemento elemento químico não é isso não silício é uma prática medieval é um cinto que é usado ou na cintura ou no peito ou na perna na coxa ou aqui na porta da perna chamada patela só que esse cinto ele tem por dentro uma espécie de um arão de forma que quando você se movimenta ele penetra na sua carne e as pessoas vestem isso colocam isso e saem pra viver normalmente sobe no ombro para que? mortificar a carne porque se eu enfraquecer a minha carne o meu espírito vai ver isso eu vou dizer a você não funciona não funciona sabe por que? a carne é muito mais forte do que vocês imaginam segundo a única coisa que vai acontecer que você vai se tornar um absurdo meu ódio mas a tua carne não vai ficar mais fraca meu Deus e Jesus e Paulo não está propondo isso aqui não ele não está dizendo enfraquece a tua carne ele está dizendo fortalece o teu espírito é o outro lado mas adianta a carne vai vencer se você não fortalecer o teu espírito a carne vai vencer sempre como é que eu fortaleço fortaleço o meu espírito João 6,47 até 63 vamos ler devagar é extenso o texto mas vamos lá 6,47 a 63 na verdade na verdade nos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna eu sou o pão da vida nós nossos pais comeram o manado do exército e morreram este é o pão que desce do céu para ti e que dele comer não deu eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer este pão viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne e eu darei pela vida comigo disputavam pois o de Deus entre si dizendo como nos pode dar esse a sua carne a carne Jesus pois disse na verdade na verdade nos digo que se não comendes a carne do filho do homem não comendes e o seu sangue não comendes vida em nós mesmos quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna e eu me ressuscitarei no último dia porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é vida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu me rei assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai assim quem de mim se alimenta também viverá por mim este é o Pão que desceu do céu não é o caso dos nossos pais que comeram uma raia e morrer quem comer este Pão viverá para sempre ele disse estas coisas na sinagoga ensinando em Tapaia muitos pois os seus discípulos ouvindo isso disseram duro esse discurso quem pode quem pode ouvir sabendo pois Jesus em si mesmo e os seus discípulos murmuravam a respeito disso disse-lhes isso que lhes escandaliza que seria pois se disse-lhes subiu o filho do homem para onde primeiro estava o espírito o que milifica a carne para nada aproveita as palavras desculpa desculpa é meia coisa as palavras que eu vos digo são espírito e olha só Jesus vem aqui dizendo nossos pais comeram uma raia no deserto e morreram a minha carne e o meu sangue verdadeiramente é pão é pão da vida e se vocês comerem não morreram e os judeus dizem como é que nós vamos comer a carne e beber o sangue desse cara Jesus fala caramba não entenderam nada não entenderam nada vocês só entendem o que é da carne eu estou falando de coisas espirituais e vocês só conseguem entender o que é da carne não é à toa que seus pais comeram o maná no deserto porque o maná é o pão da carne a sua lei é carnal o seu deus é carnal vocês não conseguem entender o que é espiritual entendam que o que eu estou falando para vocês é que eu vim ao mundo para entregar um alimento precioso é que vocês tem que comer esse alimento para poder fortalecer o espírito de vocês e quando eu digo que esse alimento é o meu corpo e o meu sangue é porque esse alimento só vai ser realmente alimento quando eu der o meu corpo e o meu sangue naquela cruz eu vim aqui e falei e falei e falei e falei coisas para vocês e vocês ouviram só que se eu não for naquela cruz e não der meu corpo e o meu sangue serão apenas palavras será apenas mais uma filosofia como tantas que tem por aí mas no momento em que lá de cima eu disser está consumado aquilo que eram somente palavras vão ser cristalizadas para sempre como sabedoria de Deus que desceu a terra na forma de verbo na forma de palavra e que foi entregue a vocês sem que vocês merecessem simplesmente que Deus ama vocês então quando eu digo comam do meu corpo e comam do e bebam do meu sangue significa comam as minhas palavras pela fé se alimentem com tudo isso que eu disse para que o espírito de vocês possa se fortalecer comam de mim aos grandes bocados não tenham modos sejam glutões de mim porque vocês precisam fortalecer esse espírito porque a única forma de vocês amadurecer está acabando a bateria quer que eu faça uma pausa não, eu não vou fazer desculpe mas está tão bom eu não posso parar eu não posso parar a única forma de vocês fortalecerem esse espírito é comerem do pão que eu ofereço que sou eu tudo o que eu disse tudo o que eu ensinei e que só tem valor porque eu cumpri a vontade do meu pai até o final e fui na cruz e morri por você e dei meu sangue e dei minha carne por você e isso é a prova de que isso é sabedoria se eu não tivesse feito isso os gregos adorariam a minha filosofia mas Paulo diz loucura para os gregos porque eu fui para a cruz significa que Deus mandou o filho para morrer por vocês e vocês não merecem não faz sentido loucura pros que são cientistas não faz sentido mas se você pensar só nas palavras é filosofia é lindo só que não é mais filosofia é pão da vida coma para alimentar o seu espírito e olha que interessante um dos discípulos ele fala sim o discurso é novo esse pão aí é duro de engolir esse pão não desce não dá um pão light eu quero eu quero um pão light se não for light não vai rolar eu achei muito igual eu vou chegar lá mas isso não é no pão light isso é outra coisa mas eu vou chegar lá ainda tem gente hoje como esse discípulo atrás de um Jesus que seja um pão light um Jesus sem miolo você sabe como é que é isso? eu vou mostrar pra vocês como é que é isso o cara vem a uma reunião como essa vai a uma igreja qualquer vai a outra vai pastor Alvaro falando vai pastor Alvaro falando ele sente que naquele momento ele teve o seu momento ele teve o seu momento mágico sagrado aí ele volta pro avidinho dele e vai satisfazer as necessidades e lembrar as ações e lembrar o seu coração por mais uma segunda que ele merece ele já pagou o pedágio ele já deu o dízimo ele já deu o dízimo ele já foi a reunião ele teve o seu momento de comunhão com Deus então ele merece uma semana ali satisfazendo esse é o pão light esse é o pão d'água é o pão que não alimenta pelo contrário ele está alimentando a carne porque está dizendo pra carne você tem direito você tende satisfaz-se imediatamente as necessidades e os anseios do teu coração porque você já pagou aquele pedágio esse é o pão light é isso que esse discípulo queria dá uma brandada nisso aí dá uma suavizada nisso aí dá né pô você falou uma coisa bonita pra caramba esse negócio de amor ao próximo isso aí vai pegar isso vai pegar fica só aí tá bom chega chega amor ao próximo vai pegar a gente vai pregar isso vai sair pelo um da fora tá bom tá bom e deixa a gente continuar aqui fazendo aqui as nossas sacrifícios as nossas cerimônias pra que a gente possa realmente ter aquela certeza que está aqui disse com Deus pô isso basta ser pão light e Sidney esse Sidney que está aqui ele vai ter que tomar muito cuidado na vida dele porque ele vai se deparar com outras pessoas que oferecem uma coisa que é muito mais perigosa do que o pão light do que o pão light aquelas pessoas que falam assim olha venham 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 eu preparei aqui uma mesa de manjares celestiais venham se alimentar na verdade nessa mesa se o pão da vida já esteve algum dia foi há muito tempo esquecido ou então se está lá é enfeite de mesa ele fica lá no centro porque os manjares que estão em volta são tão apetitosos que ninguém quer saber daquilo quer ver tem o manjar da prosperidade meu amigo quando eu ouvi falar desse manjar eu quero isso aí venha coma desse manjar invista no banco do reino de Deus e Deus que não é tão esperto assim porque afinal está preso a você porque ele fez uma promessa ele vai te devolver isso com juros e correção monetária a uma taxa divina eu quero isso pra mim eu quero eu quero sabe o que é isso esse manjar aí da prosperidade é manjar da satisfação imediata eu vou ali e retiro aqui é o tomar lá da cá é manjar da imaturidade quer ver outro manjar interessante que preparam nessas mesas aí é o manjar da fé reina quem já ouviu falar da fé reina reina é uma fé que diz o seguinte o que você determinar Deus tem que fazer porque ele disse o que você determinar ele tem que fazer e na verdade se ninguém determinar ele não pode fazer nada esperando alguém determinar porque se ninguém determinar não anda não rola não mesmo esse manjar aqui é maravilhoso porque sabe o que ele fez ele tornou Deus meu servo porque o que eu determinar ele tem que fazer ele está sentadinho lá é só aguardando a determinar seria assim mais para um escravo divino exato poderoso porque o que eu determinar ele tem que fazer não importa o que seja esse manjar é da satisfação imediata esse aí é imatur esse é para a imaturidade quer ver outro maravilhoso também é o manjar isso aí eu me lembro recém convertido eu gostava muito de boxe eu sempre adorei a minha a nobre arte a esgrima sempre gostei recém convertido eu estou assistindo ali uma luta estou esperando o evento principal da noite que vai ser peso pesado peso pesado geralmente é o evento principal mas tem as preliminares antes vai começar com o peso pena peso de tica de mosca aquelas coisas até chegar no peso pesado até chegar no peso e aí se tem um peso médio lá que ia começar a luta é aquela história nesse momento das preliminares ninguém está prestando atenção os caras estão conversando lá atrás não tem ninguém e o cara está transmitindo já ali ele tem que encher linguiça ele chega lá e aí o que você está achando como é que vai ser a sua luta hoje não estou bem preparado meu técnico é legal eu venho aí de algumas vitórias e tal vamos ver o adversário ali e você aí como é que está o que você acha da luta hoje eu vou vencer em nome de Jesus olha só eu vou vencer mesmo olha foi a luta mais rápida que eu já vi na minha vida não durou cinco segundos topou o gongo ele não teve tempo de levantar as mãos tomou um direto no queixo ele caiu como um posto ele saiu carregado na máquina na marca no balão de oxigênio eu falo esse determinou aí eu penso o cara que nunca ouviu falar em Jesus que não sabe aí vê uma coisa dessa que desserviço desserviço essa é a fé tem um outro manjar que eu acho fantástico que está muito em moda hoje aí por fora pelas igrejas que é o manjar dos pontos de contato com a fé já ouviram falar nisso? está cheio você está ali daqui a pouco entra eu vi eu sei claro eu não estou eu não quero parecer que eu estou zombando eu vi isso eu vi essa entra uma jovem senhora já dentro lá depois na porta vai ver até voltar atrás vem uma depois vem dois caras vestidos de dragão da independência e atrás dele quatro caras carregando uma arca da aliança ou então é a almofadinha santa cura espinhela caída lombada isso o recravado casca pastor fala aqui vamos venham pegar a almofada não esquece da oferta daquele lado você faz outro aí o cara leva pra casa dorme cura ou tem aquela também maravilhosa a toalhinha ungida com o suor do apóstolo essa toalhinha faz milagre cura tudo cura até eu já vi um cara falando não sem brincadeira eu já vi um cara falando e fez aparecer dinheiro na conta dele a conta dele não a conta dele estava negativa ele pegou a toalhinha foi tirar o saldo tinha dinheiro estava positivo sabe o que que é ponto de contar com a fé é a satisfação da necessidade profunda que o ser humano tem de tocar naquilo que é divino de pegar nas mãos isso aqui vem de Deus é divino isso é uma necessidade tem que ter uma satisfação imediata isso é um manjar da imaturidade e tem tantos outros tantos manjares ditos celestiais e divinos que na verdade são manjares de homens transvestidos disfarçados de algo celestial esses são muito mais perigosos do que aquele pão lá então o signo que está aí sentadinho muito cuidado porque você você vai entrar nessa então tenha muito cuidado e amadureça antes para saber que isso aqui é manjar da imaturidade sabe por que que é mais perigoso porque o cara que está comendo pão light pelo menos ele está indo lá um dia talvez o coração dele se abre o entendimento se abre e ele permita que o Espírito Santo coloque a substância que falta naquele pão que ele está comendo mas esse aí que está comendo o manjar celestial esse aí está intoxicando o Espírito e esse Espírito vai morrer porque ninguém fica nisso aí muito tempo na primeira topada que dá na primeira vez que bate com a cara na parede primeira vez que ele perceber que isso aí não dá certo ele vai estar dando o dinheiro dele e está ficando mais pobre ele está determinando e na realidade não acontece ele vai virar eu estou comendo desse manjar aqui e aí sabe qual é o problema você não tem fé ou então você está em pecado isso e aí você vai ver que funciona aí o cara vai lá e dá o dobro e não funciona e aí não adianta você não tem fé aí fica escolarizando esse cara vai acabar se afastando e a partir desse momento qualquer um que falar de Jesus para ele ele se transformou num cínico ele não acredita então cuidado Sidney para se manjar porque se manjar pode matar o teu Espírito agora vejam bem como é que é a natureza a natureza desse pão da vida qual é a qualidade que tem esse pão da vida o pão da vida que são as palavras de Jesus os ensinamentos dele o Evangelho tem uma qualidade tal que se ele é recebido e é consumido e é entendido e a sua essência é absorvida ele faz nascer uma criatura nova Paulo chama essa criatura de homem espiritual em oposição ao homem que não conhece Jesus que nunca ouviu falar de Jesus Paulo chama esse de homem natural agora se o pão da vida é recebido ele não é compreendido a essência dele não é absorvida isso gera um terceiro ser que Paulo chama de homem carnal o homem carnal é pior que o homem natural sabe porque é esse aí o do pão light esse é o homem que se aproxima de Jesus que é batizado realmente aceita Jesus mas continua vivendo o seu corpo a satisfação imediata dos desejos do seu coração esse é o cristão imaduro sabe por que que ele é pior quem já viu um crente que volta para o mundo assim né tenha certeza o homem carnal quando ele volta para o mundo ele é pior do que qualquer homem natural crente que volta para o mundo volta pior sabe por que ele quer fazer de tudo ele quer experimentar de tudo ele quer satisfazer imediatamente qualquer coisa que a sua carne pedir é ou não é você é pastor há quanto tempo quantas vezes você já viu isso o que Jesus está dizendo é você quer ser o homem espiritual a madureza você quer realmente dominar a arte que eu domino fortaleço fortaleço o teu espírito com o pão que eu te ofereço que são minhas palavras e mais do que isso uma coisa que o Sidney está ali tem que aprender é que vai ser uma sucessão de batalhas e quando ele começa esse caminho ele vai ter que dar cada passo ele não vai pular nenhum passo cada passo é uma batalha porque o corpo dele a carne dele não vai ser vencida sempre vai querer satisfazer sempre vai querer você pode fortalecer o teu espírito e algum problema por exemplo sexual deixar de ser um problema você tira a árvore do caminho mas aí você vai ver que tem um monte de problemas porque cada vez mais quando o teu espírito vai se fortalecendo você vai se tornando mais sensível e vai percebendo coisas que você não percebia então Sidney eu sinto muito te dizer tua vida vai ser uma batalha atrás da outra isso só vai acabar quando você tiver na vida eterna porque aqui não vai acabar sabe como eu sei disso e eu sei até mais eu sei que muitas batalhas Sidney você vai perder e quando você perder você vai ter uma necessidade tremenda de dizer chega eu sou fraco não adianta é o teu coração pedindo isso porque é uma satisfação imediata que é a satisfação de dizer é isso aí não se empreste acabou com a sociedade que é satisfaz satisfaz Paulo era chamado ou é é chamado campeão o que que ele diz lá desculpa eu já já pulei aqui essa anotação de tudo quanto é jeito vamos lá Romano 7 18 alguém pode Romano 7 18 até 24 7 18 a 24 eu sei que isso é na minha carne é uma vista do meu como eu tento o querer está em mim mas não tem sido encarizado o que não faço o que quer mas não preto esse fato ora se eu faço o que não quer dela não passa mas eu procado como de mim acho que ela vai estar mesmo de mim que quando quer fazer o bem o mal está feliz o homem tem muito o prazer na lei do Deus mas vejo os meus meninos eu também batalha de mim de mim de mim eu me trecho de baixo da lei do pecado que eu estava no meu dia o teatro o homem que eu sou quem lhe dará o corpo de essa morte aí mesmo aí mesmo o que Paulo está dizendo aqui gente o Caio dizem quando eu perco essa batalha eu sei o que é bom mas eu faço o mal quem é que vai me livrar dessa batalha que de vez em quando eu tenho o que ele está dizendo aqui o campeão da fé está dizendo é eu não venço sempre e acima de tudo o que ele está dizendo é eu não venço sempre portanto eu preciso da graça de Deus tanto hoje quanto eu precisei daquela primeira vez que eu aceitei ele como meu salvador e ele me perdoou dos meus pecados a graça não é dada em dose única não é uma dose para cada um e você tomou aquela e não tem mais a graça está sobre isso a cruz não foi o momento que aconteceu lá para Jesus a cruz está acontecendo agora ele é um momento eterno é um gerúndio ele não acaba ele está acontecendo quando você cair quando você perder uma batalha Deus olha para você mas ele não deu assim porque Jesus está fazendo isso que ele está fazendo ele acabou de fazer ele está ali filho não doido olha para ele não olha para ele isso aí ele deu assim não olha para ele se você perder uma batalha sabe o que você tem que fazer põe os leites no chão pede perdão a Deus e aceita de novo a graça e tenha certeza que ela se derramou e não se foi perdão com tanto com tanto você não desista de beber ele sabe ele sabe que a carne é forte que o espírito é fraco ele sabe que eu vou perder e que você aí Silvio vai perder muitas batalhas ele tem certeza disso ele tem tanta certeza que ele está te amando agora mesmo sabendo que você vai perder o mundo e ele vai dar a graça a você nesses momentos vai portanto que você não pare de lutar não desista da guerra seja como Paulo Paulo segundo Timóteo 4 6 por favor até 8 4 de 6 a 8 o que eu estou sendo oferecido eu faço pressão do sacerdismo e o tempo da minha partida está próspero combatido um combate acabei a carteira eu acabei a pé quando ele fala em carreira ele está falando em corrida mas veja que ele não está dizendo eu venci a corrida eu dominei a minha cara não está dizendo eu cheguei ao fim da corrida eu não desisti eu combati o bom combate perdi umas ganhinhas mas eu não desisti e por ter chegado ao fim da corrida sem desistir da luta desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o senhor justo do juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos o que amarem isso não desista você vai cair você vai perder batalhas vai eu te garanto não desista eu sei que o Sidney que está ali tem só 20 anos quando ele ouve isso que eu estou falando ele fica triste ele diz caramba minha vida vai ser uma sucessão de batalhas uma batalha de punho da outra uma batalha de punho da outra sem descanso e vida triste sabe por que ele diz isso? que ele não consegue compreender Deus ele não consegue compreender Deus porque ninguém consegue realmente compreender Deus porque o nosso cérebro não está capacitado para isso nosso cérebro nos capacita viver no tempo e no espaço como é que a gente quer compreender Deus que está fora do tempo e do espaço bem os teólogos aí escrevem livros e livros e livros explicando Deus os atributos de Deus são sete não são oito não são dois não isso aqui você não pode contar e aí começa a discussão da teologia atributos de Deus vamos identificar vamos dizer como é Deus primeiro a João 4.8 da definição perfeita de Deus eu vou ler aqui aquele que não ama não conhece não conhece a Deus porque Deus é amor acabou eu disse tudo acabou não me interessa atributo de Deus Deus é amor é amor mas é um amor que eu não consigo entender porque eu só consigo entender o meu amor que é humano e o meu amor que é humano ele é egoísta porque ele só ama aquilo que me faz bem eu não amo aquilo que me faz sofrer eu não amo aquilo que me odeia eu não amo aquilo que me odeia porque aquilo que me odeia como é que eu vou amar Deus não o amor de Deus Deus é muito superior sabe por que que eu sei disso olha o que que Jesus disse esse também eu vou ler o texto é longo mas eu vou fazer assim eu vou ler só pode ler tá bom não tá tarde gente tá tarde mas eu vou ler João 14 versículo 15 vamos começar no 15 se amardes se me amardes guardarei os meus verdamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós ele não disse no meio ou entre você em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós e aí todo mundo pensa é no fim dos tempos lá vem ele da nuvem todo mundo vai ver não é isso que ele está dizendo olha o que ele está dizendo ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis naquele dia conhecereis que estou em meu pai e vós em mim e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele disse-lhe Judas não o escariote senhor de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo Jesus respondeu e disse-lhes se alguém me ama guardará minha palavra e meu pai o amará e veremos para sempre e viremos para ele e faremos nele morada ele está dizendo eu meu pai e o espírito santo se você me amar se você guardar minhas palavras se você amadurecer se você não desistir dessa batalha será que você já parou para pensar o que significa Deus morando dentro de mim ele não vai me visitar de vez em quando não vai passar para tomar cafezinho para ver com o meu não ele vai estar morando aqui no meu espírito não são palavras bonitas isso é sabedoria divina eu serei morada dele Sidney como é que você acha que você vai ser triste se você tiver uma vida de batalhas se Deus morar em você você acha que ele não vai cuidar do teu coração você acha que ele não vai cuidar do teu bem estar você acha que ele não te ama você não está sozinho nessa batalha o Espírito Santo está com você o Pai está com você Jesus está com você agora não pense que você vai ser triste ele vai cuidar do teu coração aceite esse amor mesmo que você não consiga com o perigo aproveita ele está aí para você não é palavra bonitinha sabedoria e aí nessa minha viajada da batalhinha nesse momento eu paro e pergunto para o Sidney Sidney e aí você entendeu você quer amadurecer mas infelizmente ele não pode me responder porque na verdade ele não está então eu gostaria de que você respondesse alguém aqui quer amadurecer amém você quer amadurecer você fica de perto por favor posso pedir só uma oração antes pode orar eu queria que você orasse com um propósito específico que o Espírito Santo traga maturidade principalmente para mim mas para todos também eu preciso mas para todos Deus tu és poderoso das grandes e nós sabemos Deus que essa palavra veio do teu coração para nós Deus é linda falta muito que a gente compreenda toda a dimensão do teu amor mas eu tenho certeza que como a vida do teu Espírito Santo nós poderemos Senhor olha o coração de cada jovem cada um de nós olha Senhor para todos nós Senhor e Senhor coloca em nós Deus o Espírito em seguida o desejo Senhor de te buscar incessantemente Senhor de olhar para frente olhar para o alvo olhar para Cristo e ter estatura de varão perfeito Senhor nós queremos ter esse entendimento Deus nós não queremos mais viver Senhor ao sabor dos nossos sentimentos mas nós queremos Pai maturidade para avançar no teu Evangelho avançar no teu amor o verdadeiro amor amém glórias ao teu nome amém Senhor que cada um que está aqui Jesus deseja e quer Senhor o teu Evangelho estabelece Senhor eu peço em nome de Jesus sobre a minha vida a minha família os meus queridos os meus irmãos aqueles que estão aqui nesta sala Senhor fala conosco obrigado Senhor eu queria que você continuasse com nós para ouvir cantar uma música com certeza que vai ter mais meu coração Tanta coisa que eu perdoe para o meu próprio prazer ter mandado lá o meu próprio bem viver enquanto existe tanta gente ansiosa por aí eu te conhecendo assim como eu conheço eu te vi eu chamava um dia que tu fizeste a mim e ao gozo em hesitar eu disse sim que eu pensou em meus ouvintos como na primeira Deus e a ti Jesus eu amarei te digo sim eis-me aqui eu estou na minha Jesus Para onde tu quiseres enviar E vou adorçar o início a ti, Senhor Para o teu querer em mim realizar Desde aqui eu estou ao teu dispor Para onde tu quiseres enviar Com amor sobre isso, mas ti, Senhor Para o teu querer em mim realizar Para o teu querer em mim realizar Para o teu querer em mim realizar Senhor, glórias ao teu nome, Senhor Amém Que, Senhor, pactos sejam renovados agora Amém Contigo, Deus Com o teu Espírito Santo Amém Que haja, Senhor, liberdade do teu Espírito aqui Amém A renunciar, Senhor A satisfação imediata A buscar, Senhor, o teu Evangelho A correr esta carreira, Senhor E chegar lá no fim, Senhor Amém Com o apoio do teu Espírito Santo Glórias ao teu nome Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Amém Amém Amém, meus amados Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma Que posso querer dar uma vez para o meu Espírito Santo Porque... Amém Amém Amém